Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, esse foi um passeio que fizemos ao Circo Portugal, que está aqui em Poços de Caldas. Eu não sei quanto tempo ele vai ficar por aqui, mas olha, foi o circo mais bacana, um dos circos mais bacanas que eu já fui. Uma produção incrível, muitos funcionários, muitos trailers, muitas atrações, muitos caminhões, muito tudo. E parabéns à galera do Circo Portugal, a todos os artistas. Estava fenomenal, confiram as imagens aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Gente, olha, esse King Kong aí, né, eles fizeram tipo imitando filme mesmo, teve uma apresentação de dança antes, né, e eles levam a menina como sacrifício e tal. É, gente, esse, não sei se eu posso dizer animatronic, né, mas enfim, é tipo um robôzão. O negócio tem quase a altura da tenda do circo, é enorme, muito grande mesmo. Fico imaginando pra transportar, né, esse, esse, esse robô, esse bicho aí, né, deve ser todo desmontado, né, provavelmente eles montam depois, quando eles chegam, né, e montam toda a estrutura do circo. Que é enorme. E assim, eu fiquei impressionada com o tamanho, né, do espetáculo, as coisas grandes, assim, sabe? É bem diferente mesmo. Toda uma encenação, assim, bem legal. Minha gente, essa é uma das atrações que eu tava mais ansiosa, assim, né, eu e o Elias, porque a gente adora. E assim, eles são dos poucos circos que colocam seis motociclistas lá dentro. Isso mesmo, seis motociclistas, gente, dentro desse globo aí. E assim, é um barulho, né, ensurdecedor, mas é muito da hora, assim, você fica muito apreensivo. Eu fiquei muito nervosa, mas eu acho muito massa. Assim, é um negócio surreal. Olha isso, gente. Aí, no momento, só tem três, né, só. Só o modo de falar. Olha isso, quando eles começam a trocar, assim, é porque eu não posso colocar o áudio, que tava com um rock and roll, assim, de fundo, mas é muito top. Ó o Elias todo... Pronto, aí foi bem nesse momento, assim, que entraram os outros, né, e eu não esperava, eu achei que ia ficar só com os três, né, que tava lá dentro. E aí, minha gente, foi emoção, viu? Porque eu fiquei assim, cara, esses caras são muito crazy. E, tipo, na moral, assim, é muito, deve ser muito treino, eu não faço ideia. Se você pesquisar sobre o globo aí na internet, vocês vão ver que já aconteceram muitas tragédias, assim, muita coisa que deu errado, né, até mesmo pra chegarem à perfeição. Não nesse circo, mas, assim, ao longo da história, porque essa é uma atração já muito antiga. Olha só, gente, quatro agora. Girando, girando! Olha, gente, que loucura! E, assim, a gente fica paralisado, assim, não sabe, se grita, se bate palma. Olha isso! Eu acho muito bacana, assim, é um risco. Olha, gente, meu Jesus! É um risco enorme, né? Mas é muito legal de ver, assim, eu acho fenomenal, assim, o trabalho dos caras. Eles são muito corajosos. Demais mesmo, olha. Todas as apresentações foram lindas, eles estão de parabéns. E a galera aplaudiu de pé, né? Eu acho que eu não filmei esse momento. Olha isso! Na hora que eles vão parar, me dá um fone kit. E, tipo assim, a galera aplaudiu de pé, assim, porque foi inesperado. Foi muito legal. E eu acho que foi uma das atrações que estavam sendo aguardadas com mais ansiedade por todos. Eu acho muito top. Gente, eu amo circo. Não tem um que cheque, eu não vá. Infelizmente, eu não posso deixar, né? A música de fundo que tava rolando. Mas, assim, a maioria das músicas do circo é tudo um rock'n'roll bem legal. E esse aí, gente, é um homem bala. Eu nunca tinha visto essa atração. Pra mim era novidade. Eu achei bem bacana. Entrou, tipo, um caminhãozinho, assim, dentro do circo. Com um ar cristal aí. Com um canhão, né? Um canhão mesmo, literalmente. Esse negócio... E o rapaz, é porque não dá pra ver certinho. Ele tá atrás dessa pilastra aí, sabe? Dessa estrutura. E... Dá pra ver ele pequenininho ali, ó. Pra você ver como é grande o negócio. Olha lá, abriu os braços. Olha o tamanhinho dele em cima do canhão. E aí, tinha um barulho como se fosse de alguma coisa... É... Pra dar pressão, assim. Não sei, né? E ele entrou, minha filha, nesse... Minha gente, nesse canhão aí. E quando vê, ele sai voando. E eu gritando, sai daí, menino. Quer ver? Vai voar. Quer ver? Olha. Vai, vai, minha. Vai. Pera aí. Pensa na agonia. Vai. Pera aí, minha. Olha, fica e repare, viu? Presta atenção, que o negócio vai cuspir ele já, já. Repare. E vai. Vai. Vai, menino. Vai. Cuida. Vupi. Iuuu. Eu achei muito da hora, minha gente. Muito diferente. Ai, ai, ai. Adoro círculo. Essa aí foi uma apresentação também que eu não sabia que ia ter. É... Uma pena eu não poder deixar o áudio original rolando. Mas, ai, foi uma apresentação, tipo, a dança das águas, sabe? É... É... Do nada o palco abriu, né? E... Isso aí é água, né? E essas... Tipo, essas fontes aí... Não sei como chamar isso, gente. Né? A água se movimentava de acordo com a música. E ficou muito legal. Achei muito bonito, muito diferente. Era, tipo, assim, enquanto os artistas se organizavam, eles criaram aí essa atração. E ninguém se molhou, não. Mas é hipnotizante, assim. Eu achei bem da hora. Muito bonito mesmo. Gostei, gostei. Olha só que chique. Olha que lindo. Da hora, né, gente? E é isso, gente. Tiveram muitas outras atrações, mas é só um resuminho que eu trouxe pra vocês aqui. Do nosso passeio ao Circo Portugal. Espetáculo maravilhoso. O Circo me traz excelentes recordações de infância. E eu amo o Circo. Eu acho uma arte incrível, maravilhosa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Deixe seu joinha. E compartilha. Beijo. Tchau!